Quando tem crise de dor de pedra na vesícula, é porque a vesícula está inflamada? Não, não quer dizer que ela está inflamada. O fato da crise gerar dor em si, não significa necessariamente que a vesícula inflamou. Na realidade, graças a Deus, a minoria dos pacientes que tem crise de dor de pedra na vesícula vai ter inflamação da vesícula. Para uma vesícula doer, é necessário que ela seja obstruída. Então aí você tem a vesícula, a pedra entope, a vesícula se contrai, como ela está entupida, gera dor. E se essa pedra sai do local que está entupindo, a dor para. E o processo inflamatório da vesícula é verificado justamente quando a parede da vesícula fica grossa, uma crosta. Lembra da raladura de joelho, quando no outro dia ficava aquela carapaça, aquela ferida? Digamos que a vesícula fique igual. Só que para que ela gere aquele processo inflamatório, é necessário que essa crise de dor e essa obstrução da vesícula seja por um tempo muito prolongado. Ou que tenha crises repetidas e que faça que com o decorrer do tempo, a vesícula inflame. E fica tranquilo, o fato da vesícula ter inflamado não significa que ela vai ficar inflamada para o resto da sua vida. Dependendo do tratamento, da dieta, da utilização de medicamentos, ela vai desinflamar normalmente e voltar a ser uma vesícula sem inflamação. Capite? 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 Obrigado.